Perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, falar sobre a falta de água. Eu acho que deve ser pela enésima vez. Desta vez, nós estamos aqui no bairro Boa Vista 2. E o pessoal tem sofrido aí. São vários dias sem água. Aqui, por exemplo, na casa do Aleph, em Bracá, Aleph, quando é que começou a faltar água? Há mais ou menos sexta-feira. Mais ou menos sexta-feira, entendeu? Mas só que, na verdade, não foi só agora, nesse momento. Aqui sempre falta água, entendeu? É algo intermitente. E hoje, como é que está aqui? Por exemplo, o que você teve que fazer para tomar água, para precisar lavar alguma coisa aqui que você usou? O que você fez? Inclusive, domingo à noite, que realmente acabou a água mesmo total da caixa d'água, de tudo que tinha, tive que sair para comprar um galão de água, para lavar vasilha, para tomar banho. Inclusive, eu não estou ficando aqui, entendeu? Estou ficando em Goiânia, porque aqui não tem água. Não tem como. Olha aqui para vocês verem aqui. Vou até mostrar para vocês aqui na torneira. Olha. Não tem água. E o pouco de água que tem na caixa, logo esgota. Aí, olha. Não tem água. Ou o morador compra água, desembolsa o dinheiro, compra galão de água, ou ele resolve comprar tambores ou caixas sobressalentes para estocar água, porque nós não temos outra forma de conseguir água aqui em Senador Canedo. A gente estava ali no Boa Vista 2, agora a gente está no Boa Esperança. Inclusive, ali ao fundo, tem um reservatório da Sanesc, que é a companhia de fornecimento de água municipal aqui de Senador Canedo. Está faltando no Boa Vista, está faltando no Boa Esperança, está faltando na Alvorada, está faltando no Monte Azul, está faltando água para todo lado aqui em Senador Canedo. E o pessoal tem sofrido. Olha só. A meninada aqui, por exemplo. Os meninos estão de férias aí, brincam na rua o dia inteiro, vai tomar banho em casa, como é que faz? No fim do dia ali vai tomar o banho, ou junta a água da chuva e toma banho de balde, né? Ou eu não sei nem o que vocês aprontam. A Sheila mora aqui, há quantos dias está faltando água? Já tem um mês que está sem água aqui, não tem água nem para os meninos tomarem banho. Eles vão e voltam, né? É, vão e voltam. Eles falam que vai normalizar, mas até hoje nada. Então a gente está sofrendo com falta de água aqui, porque além disso a gente tem que pagar, né? E aí se a gente não pagar ainda, corta. Está muito difícil aqui sem água. E aí como é que faz? Para lavar a roupa, para lavar a casa? Ah, senhora, não é fértil que está se limpar a casa por causa disso. Vazia isso, meu, tem que estar cheio de vazia para lavar. Aqui, está com um bebezinho aqui, como é que é o nome dele? O Endel. O Endel faz três meses hoje. É difícil criar o bebezinho dessa forma? É. De manhã cedinha, ele já gosta de tomar banho. Como é que toma banho sem água?